Olá, sou Augusto Ramassiotti e vamos aqui fazer alguns comentários acerca do momento político do Brasil em relação à questão basicamente da eleição de Jair Messias Bolsonaro. Bom, antes da gente chegar nessa avaliação dessas eleições, nós temos que ver todo o processo histórico brasileiro em relação a sucessivos golpes e a fragilidade da democracia no Brasil. E longe de estar tecendo questões partidárias, se foi erro, deixo daquele partido político na condução desta ou daquela estratégia, é a fragilidade da sociedade civil. Ou seja, mais do que analisar as questões, as debilidades, desde o daquele partido, temos que analisar as deficiências da sociedade civil brasileira. Então, desde Getúlio Vargas, vê-se claramente a influência de políticos e do governo americano, seja através da embaixada aqui no Brasil, seja através das suas organizações, como a CIA, o FBI, a IDIA, o próprio aparato de justiça americano, o Departamento de Justiça. Então, você vê toda uma interferência no jogo político aqui no Brasil, como acontece em outros países, sul-americanos e da América Central e de outros lugares do continente. Ou seja, essa interferência americana é já amplamente conhecida. Então, foi assim na questão de Getúlio Vargas, mas tem um componente interno aqui também, da mídia, da elite econômica, dos bilionários, e do judiciário e dos militares. Então, foi assim com Getúlio Vargas, levando Getúlio Vargas ao suicídio. Getúlio Vargas que era meramente um nacionalista, voltado, não tinha nada de anticapitalista, era um nacionalista voltado para uma política de trabalhista, era um trabalhista. Depois veio o golpe militar contra Jango, João Goulart, e também a interferência direta aqui dos militares através da Embaixada Americana, e a articulação com setores também da mídia e do Exército, na mídia, destacando a Globo, aí o Roberto Marinho, e estrategista militar como o Gouberi do Couto Silva, o Gouberi, e até a frota da Marinha Americana aqui, para caso houvesse necessário. Então, já é uma questão também sedimentada aí na história, essa história do golpe militar com a interferência americana aqui, sempre no sentido de evitar que o Brasil seja um concorrente internacional, evitar que o Brasil tenha uma participação política mais ativa no mundo, que faça a sombra aos americanos, e que o Brasil deixe de ser um território explorado pelos americanos, pelas corporações americanas, pelos bilionários americanos, associado aqui, em grande medida, com bilionários brasileiros. E teve esse período da ditadura militar, depois havia interesse na deposição do regime militar, até porque tinha uma grande ala nacionalista lá, nas Forças Armadas e na defesa de diversas entidades, entidades de empresas públicas no Brasil, então tinha que se fazer um governo civil aí para a entrega das riquezas brasileiras. Bem, a democracia chega ao poder, o PT, que é um partido totalmente vinculado aí às regras do jogo, um partido meramente eleitoral e parlamentar, apenas porque teve um protagonismo aí a nível mundial e tirou o Brasil daquela situação histórica de dependência, que pode ser muito bem retratada no governo aí de Fernando Henrique Cardoso, FHC, que basicamente era um governo aí de entrega das riquezas do Brasil, de privatização e que levou o Brasil aí a uma recessão econômica, a dependência do FMI, o Fundo Monetário Internacional, ou seja, o Brasil não tinha nem capacidade de formulação econômica, né? Ou seja, essa formulação econômica era ditada pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Brasil ficava nessa dependência do FMI, dependência econômica sem nenhuma altivez, né? E teria que ser aprovada a política econômica pelo FMI, uma dívida externa, privatização, teve só para dar o exemplo da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, né? Que era a segunda maior mineradora do mundo, uma riqueza incalculável que foi transferida para a iniciativa privada. Então você tem esse modelo do governo Fernando Henrique, que com a crise lá dos tigres asiáticos, o Brasil quebrou três vezes, teve que pedir empréstimos aí, e a dependência era notória, a entrega de riqueza é notória, corrupção, miséria, etc. Isso vai, o PT é o poder, que é um partido meramente parlamentar eleitoral, dentro das regras do jogo, e você tem aí um período de melhoria do poder aquisitivo da população, de modo geral, e o dinamismo da economia pelo mercado interno, pelo crescimento da demanda do mercado interno, dinamizou-se toda a economia, acabou-se com o desemprego, a inflação controlada, a produção e empresas nacionais na engenharia, na construção civil, no ramo do petróleo e gás, a Petrobras descobrindo o pré-sal, enfim. E um governo desse que foi estancado, ou seja, podemos dizer que o PT não perdeu a questão do jogo político eleitoral, o Lula se elegeu, se reelegeu, depois elegeu a Dilma que também se reelegeu, e através de um golpe de Estado, em que basicamente foram mantidos os agentes anteriores, como mídia, judiciário, com mais o acréscimo do Ministério Público, dos setores que interessavam, do judiciário e do Ministério Público, não toda a corporação, mas parte dela, e da Polícia Federal, e mais os parlamentares, e também os militares, de salvaguarda nesse processo todo. Então, mais do que indagar, se houve esta ou aquela deficiência do Partido dos Trabalhadores, é importante primeiro compreender que o Partido dos Trabalhadores, o PT, é um partido meramente eleitoral e parlamentar, ou seja, para acabar com essa mística aí do Partido Comunista, do Partido Revolucionário, que não é. Então, assim, o PT seria um partido trabalhista, nos moldes lá de Getúlio Vargas, com algumas diferenças e algumas divergências, mas um partido trabalhista, como o próprio Jango também era um trabalhista. ou seja, um partido que não representava uma mudança estrutural na sociedade brasileira, de concentração de renda, mas minimizava esse que é o problema mais agudo do Brasil, que é a concentração de renda, que é o país com a maior concentração de renda do mundo, dos países importantes, dos países relevantes. Então, a maior concentração de renda, ou seja, a maior disparidade, onde as elites econômicas têm a maior concentração de renda e a boa parte da população brasileira totalmente dispossuída de elementos cruciais para a sua subsistência. Então, assim, primeiro compreender que o PT só teve o poder governamental, ou seja, ele não teve o poder político, ele não teve a maioria no parlamento, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, não teve o controle das Forças Armadas, não teve o controle do Judiciário, nem do Ministério Público, e nem teve o controle da mídia. Então, assim, nem o controle essencial daquelas, vamos dizer assim, elementos da economia necessários à soberania de um país. Então, assim, o PT não teve o poder político, teve o poder meramente governamental. E, mais do que pensar em poder desde todo aquele partido, se é político ou governamental, nós temos que hoje refletir a questão da sociedade civil. O que a sociedade civil brasileira precisa aprender ou exercitar para não ser vítima de novos golpes e não ser vítima da sua democracia, ou seja, sua democracia não ser vitimizada, não ser fraudada, como tem sido. Então, assim, nós hoje temos que pensar o que fazer para aplicar, por exemplo, em relação à mídia, o artigo 221 da Constituição Federal em relação à produção e programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. 1. Preferência, finalidade educativa, artísticas, culturais e informativas. Então, você não vê nenhuma na mídia, na grande mídia empresarial brasileira, se você pegar os principais veículos de comunicação, Globo, Globo News, Band, Band News, Record, Record News, o SBT, você vê que não tem nenhum caráter informativo, eles estão apenas manipulando a opinião pública, ou seja, a sociedade civil brasileira, como ela vai reagir para se contrapor a isso. Em relação às forças armadas, você tem aqui também, né, no artigo 142, que as forças armadas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais por iniciativa de qualquer destes. Então, ou seja, o que a sociedade brasileira vai fazer para que os militares lá não usurpem a função pública para os seus interesses pessoais, políticos, partidários, ou ideológicos. E o mesmo em relação ao judiciário. pode o judiciário aparelhar um juiz como fez o Sérgio Moro, aparelhar a função de juiz federal para os seus interesses políticos e partidários, que se tornaram agora aí notórios com a adesão dele ao governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Como já falamos aqui em vídeos passados, né, que a Lava Jato é o maior partido, era, né, o maior partido aí de extrema-direita do Brasil. Hoje está se enfraquecendo aí com as denúncias do, as revelações, melhor dizendo, do The Intercept. Então, assim, pode, podia o juiz Sérgio Moro aparelhar a função do judiciário para condenar aqueles que são seus opositores políticos, né, e absolver aqueles que são seus correligionários políticos, ou aqueles que têm interesse político em preservar, como ele fez no caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, como ele fez em relação aos políticos do PSDB de modo geral, e a, e a, a Lava Jato liderada por Sérgio Moro, ela é implacável contra os políticos do PT, foi implacável contra o Lula, existindo ou não existindo provas, existindo ou não existindo crimes, existindo ou não existindo elementos para a condenação, né, como cada vez mais se relata, com uma série de anomalias do processo penal, desde o colúio entre o Ministério Público, que faz acusação, com um juiz que tem que ser imparcial, para já a condução do processo para uma condenação líquida e certa, né, então assim, o que a sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira, vai fazer para coibir essas, essas questões, né, é, o que podemos fazer, então esse é o debate que está colocado na ordem do dia, o que podemos, o que devemos fazer para que a sociedade se defenda dessa corrupção, que é a maior corrupção de todas, né, que é o aparelhamento da função pública, é igual às milícias, né, o policial, ele aparelha a função de policial, para extrair dali o melhor negócio possível, ali a milícia é o exemplo claro disso, né, que é o aparelhamento da função pública de policial, policial militar, policial civil, qualquer instância da polícia, para fins privados, o cara quer fazer daquilo ali o negócio dele, a empresa dele, né, e aí ele vai vender serviços, como fez ali o Deltan Dallagnol, como está comprovado ali, ele se aparelhou a função pública para extrair dali, né, um esquema de network, de promoção pessoal, de captação, de capitalização, até com a fundação que ele criou, pegando dois e meios, bilhões, com palestras, com viagens, para ele, família, né, em beach park, etc, etc, então você vê que a finalidade pública é totalmente desviada e um aparelhamento da função pública para interesses privados, como fazem, né, deputados e senadores que não estão ali para servir ao interesse público, né, como também está na Constituição Federal, as funções do deputado, as funções do deputado federal, as funções dos senadores, então será que a sociedade civil brasileira não vai evoluir para exigir que os militares cumpram a sua função constitucional de defesa da pátria, que a imprensa informe, que os deputados façam lei de interesse público sem venda sem venda, né, sem o comércio, sem a propina, né, que os juízes também sejam imparciais, não usem o seu cargo público para interesses políticos partidários, que são interesses privados, interesses partidários são interesses privados, então, evidentemente, que se um juiz usa o cargo público dele de juiz federal, como fez o, então, o juiz Sérgio Moro, para defender interesses privados, ou seja, condenar e absorver conforme a ideologia, né, o partido político que está afiliado àquele político, evidentemente, que isso é uma prevaricação, isso é um ato de corrupção, a pior corrupção que pode existir numa sociedade é esta apropriação da função pública por interesses privados, à mercê do agente público, como ocorre costumeiramente no Brasil, costumeiramente no Brasil, né, desde a polícia, com a formação das milícias, então, essas milícias, né, utilizando aí uma analogia, essas milícias do judiciário, né, que é a formação de quadrilhas no judiciário para atender interesses partidários, interesses políticos partidários, ou seja, interesses privados, ou interesses de outra de qualquer outra natureza, no próprio exército, formação dessas milícias para entender, atender interesses políticos partidários, dos seus, da cúpula das forças armadas, seja do exército, da marinha, da aeronauta, então, isso é inadmissível, porque todos esses agentes políticos, esses servidores públicos, esses funcionários públicos, ele tem um mandamento constitucional a seguir, que não pode ser desvirtuado. Agora, é evidente que se a sociedade civil não fiscalizar, não adotar as medidas necessárias, implacáveis, não aplicar os rigores da lei, então, todo conjunto de desmandos e de desvirtuamentos ocorrerão a olhos abertos, como ocorreu, e fraudando, assim, todo o processo eleitoral, político, eleitoral e a soberania popular, ainda que seja um governo de um partido que respeite o jogo eleitoral, o jogo partidário, não é? Então, ou seja, a nossa democracia, ela precisa ser repensada e precisa ser defendida, porque não está, não ocorre mais a soberania popular, não é respeitado mais a soberania popular. Então, é esse o questionamento que deve estar na cabeça de todo brasileiro, é esse o questionamento, o que vamos fazer para coibir abusos, desvio de finalidade do ato, abuso de autoridade, então, em boa hora que veio a lei contra o abuso de autoridade, já é uma ação, uma medida da sociedade civil contra esse tipo de apropriação indevida da função pública. Mas, essa que deve ser uma das questões aí, essenciais a ser debatidas por todos os brasileiros. Aí, chegamos às eleições totalmente fraudadas e manipuladas de 2018, no qual um postulante é o cargo de presidente, no caso, o ex-presidente Lula tinha interesse em se candidatar e foi impedido de se candidatar pelo judiciário. E tinha uma ameaça que, se não fosse revestida a prisão em segunda instância, ameaça do general Vilas Boas, que seria deflagrada em um golpe militar. ficou só na ameaça porque o Supremo reviu o posicionamento em segunda instância e acatou a prisão do ex-presidente Lula com o voto da ministra Rosa Weber que disse que tinha entendimento de ser inconstitucional a prisão em segunda instância, mas no caso do Lula, especificamente no caso do Lula, ela votaria para acatar a prisão em segunda instância. E o Lula foi preso e impedido de participar das eleições. E não só isso, todo o processo eleitoral ele é marcado por violência. Violência física, violência verbal, toda essa violência que hoje esse candidato ou agora presidente continua a fazer com alguma reação das instituições, mas ainda muito incipiente. Mas a verdade é que naquele processo eleitoral praticamente quem se insurgisse contra a candidatura de Bolsonaro ou ainda que não fosse do PT mas quisesse apoiar o Haddad nas eleições estaria sujeito a ser linchado na rua ou apanhar na rua ou ter o carro danificado ou coisa do gênero. então chegamos a um nível de fraude eleitoral não só pela questão do impedimento da candidatura do Lula pela toda violência e a conivência que foi feita para que o Jair Bolsonaro se elegesse. Então foram agressões não se sabe se de grupos paramilitares ou milicianos grupos paramilitares para fins políticos ou a própria milícia que apoiou a candidatura do Jair Bolsonaro quando é notória a vinculação da família do presidente e seus filhos com grupos de milícia já denunciada amplamente e eram violências chegando até a morte espancamento e a própria fraude pelo poder econômico com aquele escândalo do WhatsApp o disparo de mensagens e toda sorte de verbas e campanhas Caixa 2 que deixaram de ser um problema deixaram de ser um crime deixaram de ser um problema para a Lava Jato para o Judiciário a fraude eleitoral tudo isso deixou de ser um problema para a Lava Jato que é o maior partido de extrema direita do Brasil até para quem não é de extrema direita quem é de direita ou de centro deveria ter um pouco de consciência de atitude para não dizer vergonha na cara porque a Lava Jato só beneficiou a extrema direita e o Jair Bolsonaro alijou até outros partidos da direita como o próprio PSDB próprio DEM e etc foram alijados pela Lava Jato e toda a sua ideologia de extrema direita de violência e de violência e de segregação de minorias etc 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 então assim é hoje é está apenas debatendo conjunturas questões pontuais sem o aprendizado dessas questões aí fundamentais ou seja que a questão não é exclusivamente não é necessariamente partidária mas sim da sociedade civil se conscientizar e fazer valer suas prerrogativas os seus direitos a cidadania ao voto a representação a soberania popular a soberania do voto e que tanto a imprensa como os parlamentares deputados senadores juízes procuradores e militares cumpram as suas funções constitucionais não avançaremos muito na defesa da democracia muito obrigado e até o próximo vídeo